Parte do povo brasileiro gostava muito deles. Por isso, quando sua família teve que voltar para Portugal, eles foram às ruas pedir para que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava. Fica Pedro! Fica Pedro! Fica Pedro! O príncipe, vendo tanta gente pedindo para ele ficar, respondeu. O português de todos, a minha cidade será uma nação, eu fico. Esse grupo de brasileiros ficaram muito contentes. Viva! Viva! Mais um dia, Pedro recebeu uma carta de Portugal, pedindo para que ele voltasse imediatamente. Seu amigo, José Bonifácio, sugeriu que Dom Pedro proclamasse independência. Naquela época, nosso país dependia de Portugal. Então, Pedro ergueu sua espada e gritou. Independência ou morte! A partir daquele dia, o Brasil tornou-se um país livre de Portugal. Palmas para os nossos autores. Aplausos